O Rodrigo Carelli perguntou aqui, eu já ouvi essa pergunta aqui no PodFest, pergunta pro Dave, qual o melhor autódromo do Brasil pra se trabalhar? Cara, depende do que, de qual a atuação que a gente tá dizendo. Em um aspecto geral, hoje o autódromo é de Goiânia, é o melhor, se pegar num contexto assim geral, se fazer transmissão ele é muito bom, ele é um autódromo que com quatro câmeras hoje você consegue trabalhar nele, então a gente que precisava puxar fibra, cara, eu já puxei fibra até duas, três horas da manhã lá, o que acontece? Você imagina que o autódromo não tem como se passar o cabo pelo asfalto, então, cara, tem os passacabos, e o autódromo de Goiânia nesse aspecto é sensacional, ele tem passacabo, aonde você colocar as câmeras, tem, é muito bom, daí eu tô falando da parte da transmissão, né, da parte da geração de imagens, e da parte de reportagem também, o que dificulta um pouco é porque o parque fechado, que é onde a gente gosta de ficar de fato, ele é diametralmente oposto aonde a gente fica pra fazer as entrevistas, então, a minha fiel escudeira, a Fran, né, ela pega o carro, então ela tem que pegar os pilotos de lá e vir trazer ali de, né, de carro pra dar entrevista, mas num aspecto geral, assim, tem cabine de transmissão, tem lugar onde montar cabine de transmissão com ar-condicionado, que é uma coisa que não é todo lugar que tem e ajuda muito, cara, porque, meu, ainda mais Goiânia, né, 30 e poucos graus, tá louco, velho, então lá, eu considero, sempre que tem corrida em Goiânia, eu fico muito feliz por essa parte, é sacrificioso, porque é longe, mas, né, graças a Deus, hoje, a gente tem a prerrogativa de ir de avião, né, nem de carro, era um pouquinho mais complicado, mas é longe, tal. Ah, pra lá, algumas, pra lá, algumas, mas, cara, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, valeu muito a pena, então, no contexto geral isso, Rodrigão, o de Goiânia é um autónomo que eu gosto muito, sem contar que, cara, estruturalmente lindo, visualmente, Goiânia é top, e eu vou falar o pior, cara, é o teu quintal de casa, Rodrigo, Interlagos, cara, fazer transmissão Interlagos é um saco, é um saco, tudo difícil, tudo muito protocolar, cara, câmera, meu, você tem que distribuir câmera, pouca câmera lá, você não faz transmissão, e o de Curvelo, de Curvelo também, de Curvelo também tem essa dificuldade em Minas Gerais, circuito dos Cristais, a pista é sensacional, traçado sensacional, o local é sensacional, adoro aquilo de lá, as pessoas, mineiras, não precisa nem falar nada, né, cara, mineira é, cara, o melhor, dos melhores povos do Brasil, assim, mas de longe, cara, de longe, adoro os mineiros. O único problema é que quando você pergunta onde é que fica, eles falam ali, eu já caí nessa de ali, eu já dei um dia inteiro. E o ali pode envolver uma subida, uma subidinha, meu amigo, não, lá é, mas lá é muito top, cara, adoro aquele lugar, gosto também muito de Goiânia, desse aspecto, e São Paulo, como eu falei, é mais burocrático, assim, sabe, porque tudo é mais difícil, cara, fazer reportagem, tem até que descer escada, então, tipo assim, daí a cabine é longe, tudo é mais difícil lá, só que é o templo, né, cara, então, aí eu vou falar pra você que arrepia, toda hora que você passa por baixo do pontilhão lá, é, passa um filme. Deixa eu puxar aqui pra você um pouquinho, e o Dave Piloto? Então, cara... Ora, como é que tá esse momento do... Eu ainda não curti isso, bem, do jeito que eu deveria, sabe, tá tudo ainda muito cru, nunca é do jeito que a gente sonha. Você tá tocando que carro lá? Eu, agora, bom, você vai fazer eu dizer mesmo? Você vai fazer eu dizer mesmo? Se puder, se der. Se a galera levantar a hashtag, mostra a Dave, eu não vi ninguém levantar a hashtag, se levantarem a hashtag, mostra a Dave, aí eu vou mostrar, vou mostrar uma fotinha, nem que seja do celular aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Mas é na categoria, já adianto pra vocês, é na TCC, que é Turismo Clássico Catarinense. Eu optei por ir na Turismo Clássico, eu corri o ano passado com o Francis, de Passatom, corri lá com o Passat, aposentamos o Passat em Ponta Grossa, dê um PT nele, mas não pela falta de destreza dos pilotos, é, o Passat rachou o túnel, normal, normal até então, né, mas ele, mas a gente aposentou o Passatom lá, e cara, mas eu me apaixonei pela categoria, porque o intuito da categoria é assim, é óbvio que todo mundo vai pra lá pra ganhar, mas o ganhar é o detalhe do final de semana, de muita vontade de confraternizar. Então, a nossa amizade, assim, da galera da TCC, como eu já conheço eles, né, porque faço sempre, a transmissão sempre tive envolvido com eles, cara, eu escolhi essa categoria por ela ser uma categoria mais light nesse aspecto, a amizade ainda é muito forte e tal, e eu não quis pegar um, por exemplo, um gol bolinha, que a gente faria um campeonato da Estreantes, que eu tenho essa prerrogativa, né, de correr pela Estreantes, porque a competição é diferente, sabe, o âmbito é diferente, ali é piloto que às vezes quer galgar uma carreira, quer fazer um negócio, mas, sabe, e o meu intuito ali na TCC é a gente ir lá pra se divertir. Quero ganhar, Francis já sabe, Pupo já sabe, já deixo aqui o recado, Marcelo Vizzi, Milton Morsche, quem mais aí que eu devo ter esquecido na A ali, né, eu vou de A, vou categoriar, então, essa galera aí vai... Fica esperto que eu vou chegar metendo o pé na porta. A primeira já, a primeira, a minha meta é só uma, fazer o headstreet que a gente fala, pole, melhor volta e vitória, só isso que eu quero, mas é assim ó, o Dave piloto, cara, comecei em 2013 a pilotar, né, e cara, como eu disse pra você, fiz corridas esporádicas, comecei na terra, corri no asfalto, sempre... Ó, tem quatro hashtags, subiu quatro hashtags só, aí ó, subiu pouco. É pouco, tem que chegar a dez, mas dez diferente, não adianta ser dez de... Tem que ser dez diferente, então, vocês estão acompanhando aqui ó, não é aqui, tá no Instagram, é lá no canal, lá no áudio e visual, tá no meu stories ali, se vocês entram no meu stories tem o link, então é lá, sobe lá, hashtag, é... Mostra Dave. Então assim, cara, eu não pilotei muitas corridas, mas eu fui eclético de certa forma, porque eu corri em algumas categorias, corre um pouco aqui, corre um pouco lá e tal, não sei o que, mas a terra é apaixonante, cara, então o Dave piloto adora a terra, adora a velocidade da terra. Prefere a terra. Porque eu, desde criança, eu me criei nisso, né, e o desafio é diferente, não é mais nem menos, sabe, não é essa a questão. Ah, não, o piloto da terra tem que ser macho, cara, o piloto de qualquer coisa tem que ser macho, porque na terra o desafio é diferente, o barranco tá muito perto, não admite erro... Sai mais de traseira, ou não? Cara, por incrível que pareça, não, cara, por incrível que pareça, plasticamente até pode ser, mas no asfalto você anda com o carro mais traseiro, que a gente fala, sabe, ele tem que, cara, no asfalto também não permite erro de você, sabe, você tem que ser um piloto bem técnico, guiar na ponta dos dedos, e na terra você é meio na loucura, assim, sabe, é meio na loucura, você vê o carro deslizando, então, claro que desliza, óbvio e tal, mas você tem que vir dominando o carro ali e tudo mais, então é... Mas o desafio daí não é velocidade em si, né, a velocidade é um pouco menor. É chegar no final. Exatamente, chegar no final, e cada volta é uma volta diferente, você encontra um buraco que não tinha, uma pedra que apareceu, um pedaço de carro que ficou, então esse é o desafio, e no asfalto já é mais permissivo.